Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal e essa é a aula número 5 da playlist de MVC com PHP. Vamos dar continuidade da aula passada utilizando o banco de dados. Então, nós faremos hoje a criação do banco de dados, buscaremos essa informação e vamos exibir na primeira tela. Vamos lá no phpMyDmin, vamos fazer aqui Create Database. Vou chamar essa base de aula 5 MVC. Executei, ele já apareceu aqui, vamos selecionar e criar aqui um banco de dados para notícias. Create Table, vamos chamar de notícias. Vamos ter o ID da notícia, que vai ser do tipo inteiro, Primary Key e Autoincremento. Vamos ter o título da notícia, que vai ser um varchar de 100. Vamos colocar uma imagem, então vou colocar assim, nome, imagem, que vai ser um varchar de 50. e ainda o texto da notícia. Então, vamos chamar de texto, que vai ser um varchar de 5.000. Vamos criar tabela criada. Por enquanto, ela está vazia. Vamos inserir já algumas informações. colunas. Searching to, notícia. Colunas. Título, nome e imagem. Texto. Velas. Vou colocar aqui o notícia 1. img1.jpg e qualquer coisa aqui no texto. Notícia 2, imagem 2, notícia 3, imagem 3. Então, pronto. Agora, nós temos três notícias já no banco. Vamos fazer a função para poder trazer esses dados na tela. Então, nós chamamos a nossa função de GetNotícias e aí nós faremos a conexão com o PDO. Se você não conhece o PDO, nós temos uma playlist de PDO aqui no canal. Você pode dar uma olhada lá. Primeira coisa, eu vou utilizar a função de conexão, que é essa com, e chamar o método prepare. O retorno disso será guardado dentro de uma variável, que eu vou chamar de cmd. O que eu vou fazer basicamente aqui é um select tudo from notícias. Não é correto utilizar esse asterisco em projetos? Nesse caso, como eu estou apenas dando o exemplo para vocês, poderia até deixar assim. Mas, você sempre tem que pensar que podem vir, ser acrescentado futuramente, novos campos nessa tabela. Então, dependendo da situação, isso pode atrapalhar. Então, vamos especificar aqui as colunas. Vou colocar aqui o endinho da notícia. Nós temos lá o título. Nome, imagem, vírgula, texto. nesse caso, eu não preciso nem utilizar o prepare, porque eu não estou passando variáveis. Eu apenas vou fazer isso aqui, ó. cmd, execute. Como eu já falei algumas vezes em algumas aulas, fazer esse comando prepare, execute, é a mesma coisa de fazer apenas assim, query. Então, query, ele prepara a query e já executa. Beleza, executamos. Vamos pegar esses dados. Então, dentro de dados, eu vou receber cmd, fetch all. Se, bom, nesse caso aqui, tendo informações ou não, eu vou retornar. Então, eu vou fazer assim, vou já fazer um return, dados. E eu já crio esse dados aqui em cima, ó. Para ele ser um array. Certo. E aí, quem chamar esse get notícias, a gente faz uma validação verificando se o retorno veio vazio ou não. Existem várias formas de se tratar isso, mas eu vou fazer dessa forma. Vamos salvar. Eu vou vir aqui dentro de controllers, home controller. Não, vamos aqui em notícias controller. Então, vindo aqui em notícias controller, eu vou fazer o quê? O passo 1. Chamar um model. Como que nós chamamos um model? O model que eu quero é esse que a gente acabou de criar, que é o de notícias. Então, vou fazer uma instância do objeto, posso chamar de n, recebe new notícias. Vou criar uma variável dados, que vai receber n, acessando a função que nós criamos get notícias. E eu vou dar um printr para ver se os dados vieram. E vou dar um exit, ou seja, ele não vai nem chegar a chamar aqui o notícias, tá? Eu só quero primeiramente ver essas informações na tela. Eu vou salvar, vamos lá no local host, eu vou escrever aqui notícias. Como que nós colocamos aqui, né? Ah, a gente está no índex, então é só notícias. deu um erro de construtor, não pode ser estático. Lá em conexão 3. tá, então aqui, vamos tirar esse estático, ver se é isso. Aqui eu não coloquei também o nome da base, né? A gente colocou aula 5, underline, mvc. Local host, aqui é local host, falta um s, ó. Route vazio. Tem a variável instância, ela é preenchida aqui, retornada. Aqui eu coloquei estácia, né? Estácia, seria instância. Vamos salvar. F5. Agora sim. Então, você vê que o array, ele está de uma forma que não dá para entender muito bem, né? Vamos lá na... Vamos lá no notícias controller. E aqui, antes do printr, eu vou colocar um echo com uma tag php, que se chama pre. Ela organiza o array. Então, abre pre antes, fecha depois. Então, eu vou salvar. F5. Agora sim. Então, olha só. Nós tínhamos aqui no banco, nós temos aqui no banco, três notícias. Um, dois e três. E aqui o array foi organizado da seguinte forma. A posição zero, tem a notícia um. E aí, tem duas formas de utilizar. Você pode utilizar zero na posição zero, zero na posição um, zero na posição dois, zero na posição três. Ou você pode utilizar zero na posição ID notícia, zero na posição título. Então, você tem essas duas formas para utilizar, ou por nome, ou por posição. Então, na posição zero, eu tenho todos os dados da notícia um, posição um, todos os dados da notícia dois, e a posição dois, todos os dados da notícia três. Se você não quiser essa forma de array aqui, você pode deixar apenas essa, fazendo como? Você vem aqui, em notícias. Dentro do fetiol, você escreve assim, P, D, O, dois pontos, dois pontos, fetiche, underline, a, SOC. Se você salvar, agora ele reduziu, tá vendo? Deixou apenas as formas escritas. Beleza. Agora, vamos voltar aqui para o notícia controller. vou tirar esse ecoprintr. E lembra que eu falei que aqui nós temos parâmetros? Então, aqui eu vou ter um array que ele vai ser extraído pelo comando extract. Então, eu teria que ter aquele comandinho, um array da seguinte forma, assim, né? Array, nesse nosso caso, teria que estar assim, notícia um, recebe, por exemplo, vamos colocar assim, título da notícia recebe notícia um. Porém, da forma que está vindo, nós não vamos conseguir transformar isso em variáveis, né? Teria que estar nessa forma aqui, porque daí eu pegaria, criaria uma variável chamada título que receberia o valor notícia. Então, esse segundo parâmetro, nós vamos deixar para utilizar ele em situações que temos informações mais simples, mais organizadas. Por exemplo, ah, eu quero os dados do usuário, então vai aparecer apenas uma vez o nome, idade, etc. Nesse caso, nós temos várias notícias, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui como parâmetro um array vazio, então não vou utilizar por enquanto esse parâmetro, e aí vamos criar um segundo parâmetro que pode aceitar esse formato que está vindo aqui os dados. para fazer isso, vamos lá no core, controller, então nós temos aqui, ó, dados model. Esse dados model, ele está vindo para cá e sendo carregado para a variável dados, que vai ser extraída depois. vamos criar mais um parâmetro aqui que eu vou chamar de dados2, que também é um array por padrão, caso não seja preenchido, e assim que ele for carregado, for chamado, nós vamos carregar ele aqui dentro de dados2. Então, dados2 vai receber dados2. Nossa, mas como que ele diferencia, né, que esse dados é esse aqui e esse dados2 é o que eu vou criar aqui em cima? Por causa desse des. Como eu estou colocando des, ele sabe que não está aqui dentro desse bloco, ele sabe que está fora, então ele vai procurar, ah, cadê o dados2 que está fora desse bloco? Então, ele estaria aqui em cima, vamos colocar Certo. Vamos salvar, voltar aqui no Notícias Controller e passar agora esses dados por parâmetro. Quando esses dados são passados por aqui, eles vêm para cá no Carregar Template, nesse parâmetro dados2, onde é preenchido a variável dados2 que está aqui fora e aí essa informação fica disponível para ser utilizada aqui dentro da View. Então, aqui, o que ele faz? Ele chama View Template, essa View Template que está aqui dentro de Views, Template, ela chama o Carregar View no Template, ou seja, tudo isso daqui, da mesma forma que eu falei na aula introdutória lá, é a mesma coisa de fazer, esse Require, é a mesma coisa de fazer assim, ó, tá? Então, a informação vem aqui de forma oculta, nós não visualizamos, então, como a informação vem para cá, a gente consegue utilizar o DES para acessar a função que está fora desse bloco, que é essa função aqui, Carregar View no Template, onde vai fazer o Require da View que nós vamos utilizar, então, nesse caso, nós estamos chamando a View Notícias, deixa eu tirar só aqui, então, o que vai acontecer? Lá dentro de Views Notícias, eu posso dar um PrintR, vamos apagar tudo, abrir PHP, podemos abrir PHP e dar um PrintR, utilizando sempre o DES, porque, embora a gente não consegue visualizar, mas ele está dentro da função, então, nós estamos utilizando DES, DADOS 2. Então, vamos salvar e atualizar? Olha lá, prontinho, já estou dentro de Notícias, consegui trazer os dados e agora é só a gente organizar isso em forma de Notícias, Blocos, tá bom? Então, vamos lá. O que nós podemos fazer aqui? O nosso foco não é HTML, CSS, mas vamos entender como seria, como que a gente faria. Então, eu tenho uma página de Notícias e eu quero mostrar todas as Notícias. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma Div, com uma classe chamada Notícias. Dentro dela, vamos ter várias outras Divs. Dentro dessa Div, eu preciso ter a imagem dessa notícia, o título, vamos colocar aqui como H3. São todas as informações que irão aparecer lá na notícia, que vem do banco de dados. Então, a imagem e o título. Ao clicar aqui nesse quadrado, isso aqui vai ser um quadrado lá na tela, nós temos que redirecionar para uma página que vai exibir o texto da notícia, as imagens e tudo mais. Então, vamos replicar isso daqui três vezes, já que nós temos três notícias. Só para você entender. Então, beleza, eu tenho aqui algumas Divs. Deixa eu, vamos formatar isso? Então, eu vou lá, deixa eu fechar tudo aqui. Nossa, CSS, ele tá... A gente não fez nenhum CSS ainda. Vamos criar ele aqui dentro de formatação. Então, vou criar uma nova página, vou salvar como estilo.css. Vamos lá no template. Aqui no template, vamos colocar, então, o link para o CSS. e vamos sair da pasta views, entrar na pasta formatação e acessar o arquivo estilo.css. Só para visualizar se isso está funcionando, então, vou colocar aqui um body, background, color, red. Salvar, F5. Não funcionou. Vamos ver, formatação. Tirar esses dois pontos para ver se ele acessa diretamente. Agora sim. Então, está funcionando o CSS, é sempre bom validar isso, porque de repente você já fez todo o seu CSS, mas ele não está funcionando por algum motivo, tá? Então, beleza, adicionamos CSS. CSS. Vamos pegar aqui a nossa div, que está com classe notícias. Vou dar aqui um background também para visualizar apenas. Por enquanto, ela não tem nenhuma largura, então, deixa eu colocar aqui uma width de 100 pixels. e também uma altura de 100 pixels. Deixa eu ver se ele está funcionando. Vou colocar aqui um texto qualquer. Apareceu, ele não está pegando. O background color está aqui. Notícias. Vou colocar só notícias aqui. agora sim. Então, beleza, nós temos aqui, esse aqui é o quadrado onde estarão todas as notícias. Então, vamos colocar ele bem maior aqui. Vou colocar 500 por 500. Vou centralizar ele, vou colocar um margem alto. aqui no meio. E aí, lá dentro, nós temos as divs. Então, ponto notícias, div. Vou colocar também de 100 pixels. Vou colocar aqui um background color. Blue. legal. Vamos colocar um margem. Margem de 10 pixels para eles poderem separar. Separado, vou jogar agora um do lado do outro. Vou colocar um float left. legal. Vamos voltar agora para o notícias. Vou tirar esse texto aqui. Ok. Então, aqui vai ser o título. Vamos visualizar como que ficaria esse título. Vamos deixar assim por enquanto, por hora, né? Então, olha só, eu não preciso de três divs iguais? para poder exibir essas informações e notícias. Se fosse apenas três notícias, é simples, eu posso fazer manualmente três divs. Mas vamos imaginar que eu tenho milhares de notícias ou várias notícias, mais de dez notícias por página. Então, a forma mais correta é utilizar um loop e esse loop a cada vez que ele roda, ele cria uma div. div, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos apagar essas duas divs, porque nós já vimos como que vai ficar, já deixamos o CSS preparado, e aí, vamos criar um loop para distribuir essa informação aqui que está dentro de dados. Então, vamos abrir a tag PHP PHP aqui. Então, vamos abrir aqui um for. Já fecha já o PHP aqui para não dar conflito com o HTML. Como que vai funcionar? O nosso, olhando aqui, o nosso array, ele começa da posição zero, né? Então, vamos manter aqui o início com zero. ele vai até quanto? Até a quantidade de informações que tem dentro desse dados 2, ou seja, se eu tenho informação, se eu tenho 3, ele vai até 2. Por quê? Porque eu coloquei que é menor, menor que 2. Por que que eu coloquei menor? Porque é 0, por exemplo, eu tenho 3 notícias, vai ser 0, 1 e 2, né? 0 vai estar a notícia 1, 1 vai estar a notícia 2 e 2 vai estar a notícia 3. Então, é sempre menos 1, tá? Então, por isso que eu não coloquei menor ou igual, mas sim menor para ir até 2, nesse caso. E ele vai incrementar de 1 em 1. Eu quero inserir, a cada rodada, eu quero montar uma div. Então, vou fechar aqui, PHP, abrir aqui embaixo, porque aqui dentro nós vamos colocar esse HTML. Sempre identando para ficar um código organizado. E aí, é só distribuir a informação. Então, por exemplo, o título, né? O título vai ficar aqui, eu vou abrir PHP aqui dentro, fechar, e eu vou dar um eco no nosso array, que é o des, dados, 2, na posição, que posição é essa? Primeiro a posição 0, 1, depois o 2. Então, quem que vai ficar assim, incrementando? É a variável i. Então, primeiro vai ser a posição 0 e a posição título, né? Que nós colocamos lá. Título. a imagem. Mesma coisa. Vou abrir PHP aqui dentro. Vou dar um eco em des, dados 2, posição i, e posição, nome, imagem. Nesse caso, eu preciso dizer onde está, né? Qual pasta. então eu coloco assim, ó. Vamos colocar lá na pasta. Nós não temos aqui uma pasta de mídias. Eu vou criar uma pasta de mídias. Arquivo não, pasta. Então, aqui, new folder, mídias. Então, lá dentro de mídias, barra. Aí a gente coloca o nome dessa imagem para exibir. A extensão já está lá no banco de dados, então, ponto JPG, nós não precisamos colocar aqui, que já está lá no banco de dados. E tem ainda o ID, né? Da notícia. Para, ao clicar em cima, passar o mouse em cima de cada quadradinho, ele tem que ser direcionado para uma outra página com os detalhes dessa notícia. Então, muito simples. Para a gente clicar e direcionar é um link. Então, o link, a gente utiliza o A, paguear. Então, esse link, ele começa aqui em cima e fecha aqui fora. E aí, mesma coisa. Abre, pega P, fecha. Vamos dar um eco em des, dados 2, a posição e e a posição ID notícia. E aí, não adianta eu colocar apenas o ID da notícia. Eu preciso redirecionar essa página para alguma outra página com um nome. Ou seja, ele tem que ser um controller, tem que ter uma função aqui dentro para ser direcionado. E aí, como que a gente faz, né? Pensando naquela ideia desde o começo que eu falei assim, ah, por que a gente não monta um site dessa forma, né? www. www. Nome do site .com barra notícias, a gente já fez, né? Já está funcionando. Barra, e aí os gêneros, né? Por exemplo, entretenimento, entretenimento, barra, ou então, futebol, se for o caso, né? Como que nós faríamos isso, né? De forma dinâmica. Então, vamos primeiro criar os controllers. Então, aqui, ó, eu vou chamar um de entretenimento e vou criar um de futebol. Então, esse vai direcionar para a página entretenimento e esse vai direcionar para a página futebol. Até faz sentido, porque o futebol você pode colocar um layout diferente, um design diferente, mais voltado para bola, gol. Entretenimento, você pode colocar um outro tipo de layout. Então, até faz sentido você fazer essa separação, mas também, se você não quiser, você pode criar apenas um controller geral, coloca o nome dele aqui e ele vai ser sempre redirecionado para cá. Mas eu achei interessante essa estrutura, vamos criar ela. E aí, como que a gente vai saber se essa notícia é entretenimento, como que a gente vai saber se essa notícia é do tipo futebol? Para isso, nós podemos criar lá no banco de dados uma ligação com uma tabela de tipos de notícia. E aí, nós não podemos simplesmente ir criando um campo, vamos pensar primeiro na modelagem de dados. Também temos uma aula de modelagem de dados aqui no canal. Se você ainda não sabe como estruturar um banco, assiste lá, que é muito importante. Mas como nós temos que fazer essa modelagem aqui, eu vou fazer rapidamente, entendendo que você já sabe como funciona. Então, vamos lá. eu tenho a tabela notícias, e aí eu teria uma tabela ou não, já vamos ver o porquê, de entretenimentos. Ou seja, vamos chamar assim, vamos chamar de tipos. E aí, vamos pensar comigo. Uma notícia, uma notícia qualquer, ela pode pertencer a quantos tipos, quantos tipos? Uma mesma notícia pode pertencer a entretenimento e ao mesmo tempo a futebol? Não, né? Então, uma notícia vai ter que ter apenas um tipo de notícia. Então, aqui seria um para um. Lembra disso? Legal. agora, olhando aqui para o outro lado, nós olhamos de cima para baixo, agora vamos olhar de baixo para cima. Um tipo, ele pode pertencer a quantas notícias? Então, o tipo, por exemplo, futebol. O futebol, quantas notícias podem ter esse tipo futebol? N notícias, né? Então, posso ter diversas notícias com esse tipo. Então, seria um, uma notícia, um tipo, por exemplo, futebol, pode pertencer a N notícias. E aí, quem predomina, né? Pela modelagem de dados, que você já deve conhecer, você sabe que quando temos um para N e um para 1, esse N, ele predomina. Ou seja, o lado 1 vai levar a chave dele para a tabela que está com o lado N. Então, nesse caso, quando eu tenho essa situação, eu preciso criar realmente a tabela tipos. Então, vai ter situações que eu não preciso criar a tabela e nesse caso, vamos precisar. Então, vamos criar aqui já a tabela com a forenki que vai ser levada para essa, para essa tabela de notícias. Vou chamar de tipos notícias. vamos ter aqui o ID do tipo, que é do tipo inteiro, é... primary key, autoincremento. e a descrição, que vai ser do tipo varchar de 50. Vamos pôr um pouco mais, vai 70. agora que criamos, vamos ter que adicionar essa coluna, primary key, que nessa coluna ela é primary key, mas quando ela é elevada para uma outra tabela, aí ela se torna forenki. Então, nós temos que adicionar essa forenki, vamos fazer assim, alter table, vamos alterar a tabela que nós criamos notícias, adicionando coluna, a coluna vai se chamar fk underline id tipo notícia, que vai ser o tipo int. Então, se você olhar em notícias, já temos a coluna fk de tipo notícia aqui, mas ela ainda não é uma forenki, tá? Então, vamos lá no SQL, vamos alter table, adicionando uma constrante, chamada constrante forenki, tem que adicionar o nome, né? Então, vamos chamar de fk fk1, e eu vou chamar forenki, essa forenki vai ser da coluna fk, aí de tipo notícia, que vai referenciar a coluna tipo notícia, tipos notícia, aí de tipo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou alterando a tabela, aí eu tenho que falar qual tabela é, tabela notícias, então, eu estou alterando a tabela notícias, adicionando uma constrante, constrante é uma forenki, ou uma chave primária, ou uma chave estrangeira, então, eu estou adicionando uma constrante, eu tenho que dar um nome para ela, e essa constrante é o quê? É uma primary key? Não, é uma forenki de qual coluna? Qual coluna vai ser forenki? Então, a coluna fk1, de tipo notícia, que acabamos de criar, que referencia a tabela tipos notícia, id tipo. Será que esse é ADD constrante? Acho que não precisa, deixa eu ver. Deixa eu colocar assim. Tá, vamos dar uma pesquisada aqui. É, alter table mais ql. Alter table de forenki. Gente, é assim, às vezes a gente utiliza muito, por exemplo, eu utilizo muito oracle, então, quando eu vou mexer com mais ql, eu nem lembro mais como que faz. Ó, alter table, adicionando, ah, não precisa escrever a palavra constrante, ó, você coloca apenas adicionar forenki. Então, vamos voltar aqui, a gente tira, então, esse constrante. Então, é só ADD forenki. Dá um nome, ah, tá. Então, forenki, abre parênteses aqui, referencia tipo notícias IDT. Agora sim. Então, pronto. Vamos inserir agora algumas informações, né, dentro dessa tabela. Então, eu vou fazer aqui um search into tipo notícias, values, é, nesse caso, eu quero inserir apenas a descrição. Values, eu vou chamar de entretenimento. Futebol. Entretenimento e futebol. Vamos executar. Então, já temos duas informações aqui dentro. E agora, temos que relacionar as notícias. Então, aqui, por enquanto, está nulo. Vamos preencher aqui. A notícia 1 vai pertencer ao ID 1. Entretenimento é o tipo 1. Ok. Vamos preencher duas notícias para entretenimento e uma para futebol. Pronto. Tabelas relacionadas. Agora, nós temos que voltar para o código e fazer uma pequena alteração lá no notícias. Aqui, eu estava trazendo o ID da notícia, o título, nome, imagem e texto. Agora, eu quero trazer a descrição do tipo. Então, nós temos que fazer assim, eu fiz aqui um select. trouxe as colunas. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Quando você coloca maiúsculo, você estarta as cores, tá? Porque, às vezes, ele não consegue pegar quando você coloca minúsculo. Então, beleza. Vamos aumentar aqui também, só para ficar padrão. Então, nós temos todas essas colunas que pertencem à tabela notícias. Então, eu vou chamar essas notícias de N. Quando eu coloco N aqui, eu preciso colocar aqui em cima. Então, todas essas colunas pertencem à N. E aí, eu consigo adicionar um inner join. Vou colocar assim, inner join. Com a tabela tipo notícias. Eu vou chamar de T. onde onde N. ID tipo. Nesse caso, nós chamamos de FK underline ID tipo notícia é igual a lá em T, nós chamamos de apenas ID tipo notícia. Foi isso mesmo. Vamos confirmar aqui. Aqui, ID tipo notícia. Eu chamei apenas de ID tipo. Então, vamos colocar apenas ID tipo aqui. Depois que eu fiz a ligação entre os dois, agora eu posso pegar essa coluna. Então, vamos aqui embaixo adicionar a coluna T. Descrição. Então, se eu vier aqui em notícias, ele vai fazer o printr aqui. Vamos salvar e executar. Tivemos um erro em notícias linha 26 chamada uma função de membro fetiol non-boleano, ou seja, quando tem esse non-boleano aqui, é porque não está vindo informações, a query pode estar errada. Para confirmar se a query está errada, você copia essa query e roda lá na SQL. Ó, está errada mesmo. tipo notícias não existe. Tipo... Ah, é tipos. Está vendo? Então, aqui, se eu colocar tipos e executar, agora veio. Então, para cada notícia veio também a descrição do tipo. Então, vamos arrumar aqui. Colocar tipos. Salvar e atualizar. Certo? Ó, olha só, já veio aqui o título da notícia, notícia 1, notícia 2, notícia 3. A imagem ainda não funcionou porque nós ainda não colocamos a imagem lá na pasta de mídias. Mas, o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Esse array. Deixa eu colocar a tag pre lá para vocês visualizarem novamente. Então, vamos colocar aqui um eco preto. Vou dar o F5. Olha só, agora nós temos aqui uma terceira, terceira não, um, dois, três, quatro, cinco, quinta coluna aqui com a descrição. Então, beleza. Agora que eu tenho isso, eu posso adicionar, tudo isso era para adicionar aqui dentro desse HF para poder redirecionar para um controle específico. Então, para cada tipo que tiver cadastrado lá na tabela de tipos, então vamos lá. Aqui na tabela de tipos, eu tenho entretenimento e futebol. Para cada tipo, inclusive aqui, tem que ser tudo minúsculo para atender ao controller. então aqui vamos colocar assim, E minúsculo e F minúsculo. Por quê? Para cada tipo, nós vamos criar uma função, que é essa daqui que nós já criamos, entretenimento e futebol, tem que estar escrito igualzinho. Então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar lá para o notícias. Toda vez que eu clicar em cima, então olha só, toda vez que eu clicar em cima desse quadradinho, você vê que ele já está aparecendo a mãozinha, toda vez que eu coloco em cima, porque nós colocamos o HF. Mas olha aqui embaixo, o que ele está aparecendo aqui embaixo? Exemplo 2, barra 1. O que eu quero fazer? Eu quero redirecionar para notícias, barra, entretenimento. Notícias, barra, futebol. Então, como que nós faremos isso? Vou dar um eco para notícias, que é a classe, então lembra a ordem, classe, função e parâmetros. Então, aqui é a classe notícias, eu quero acessar a função que está em DADOS 2, posição, posição I, e posição DESCRIÇÃO. Concatenado com uma barra, concatenado com o ID. Como que é para ficar isso? Vamos entender. www.nome.notícias, nome site, barra, notícias, ó, então olha só, nós colocamos aqui notícias, barra, notícias, barra. Aí eu mandei concatenar com DES, DADOS 2, a posição I, e a descrição. Então, a descrição que vi ela do banco vai estar aqui. Então, por exemplo, se for entretenimento, entretenimento, barra, então concatenei aqui com uma barrinha, e passando o ID da notícia, que será o parâmetro. Então, por exemplo, notícia 1. Então, o que eu tenho aqui? Recapitulando, classe, barra, função, barra, parâmetro. Então, é isso aqui, basicamente. Então, vamos voltar lá no notícias controller, eu tenho que ter um parâmetro aqui que vai ser o ID da notícia. E aí, mesma coisa, eu chamo o model, e aí eu posso criar uma função lá, que vai fazer um select tudo, from notícia, onde o ID da notícia é igual a X. Então, daí a gente vai lá, busca o texto para exibir as informações na página. Mas vamos por partes, né? Então, beleza, vamos ver se está funcionando, eu vou salvar tudo aqui, ver se não deu nenhum erro, vou dar um F5. Então, ele deu um erro aqui na linha 29 de notícias.php. Na verdade, é o que eu coloquei aqui, né? Vamos apagar esse negócio. Salvar de novo, F5, certo. Está funcionando, só preciso exibir corretamente aqui os dados, ó, se eu passar o mouse em cima, ele está vindo certinho, notícias entretenimento 1, notícias entretenimento 2 e notícias futebol 3, que nós tínhamos duas notícias para entretenimento e uma para futebol. E aí, para saber se está funcionando, vamos fazer assim, ó, vamos voltar aqui no notícias controle, vou fazer um eco, vou fazer assim, ó, eco, deu certo, entrou em entretenimento, ou um eco aqui, ó, deu certo, futebol. Vou dar um F5, ah, nesse caso, ainda faltou a gente redirecionar, porque aqui, ó, a gente está redirecionando para entretenimento e redirecionando para futebol, mas elas, essas páginas ainda não existem. É, eu não vou criar ainda, vou dar um exit, tá, para ele não passar daqui para baixo. Então, vou dar um exit aqui, tá, vim, agora sim, dá um F5. Então, beleza, ao clicar aqui, ó, deu certo, entrou em entretenimento, e a URL está correta, notícias barra entretenimento barra 1, notícia 2, ok, notícia 3, ok. Então, ele está entrando nos controllers. Vamos fazer essa imagem aparecer agora, né? Então, eu vou baixar aqui umas imagens, rapidamente, no Pixabay, que é de imagens gratuitas. Tá, eu vou baixar uma imagem qualquer aqui. Aqui. Eu recortei essas imagens lá de download, vou colar aqui dentro de mídias. a extensão já está como JPG, só vou renomear aqui, como, como que nós colocamos lá, imagem 1? Deixa eu ver. Então, voltando aqui no banco, em notícias, nós colocamos assim, ó, IMG1, tá, IMG2 e IMG3. Vamos renomear aqui, IMG1, 2 e 3. Renomeado, agora é para funcionar, né? Vamos apertar F5. Ó, ele funcionou, só que a imagem veio no tamanho original. Vamos lá no CSS. A IMG vai ter um width de 100%, ela vai ocupar 100% do objeto pai que ela está dentro. Agora sim. Esse notícias, que é um H3, vou dar um background color nele, green, só para entender como que ele está posicionado. Tá legal? Vamos colocar aqui um H8, 100%, lembrando que nosso foco aqui não está sendo a parte visual, e sim o funcionamento da coisa, né? Vou tirar esse vermelho aqui e vou tirar esse verde. legal. Temos lá uma página bem horrorosa de notícias. Então, tem a notícia 1, 2 e 3. Você também pode colocar uma pequena descrição, aí você adicionar um campo de descrição aqui do texto, da notícia. Mas, já fizemos a nossa página de notícias funcionar, então, nós vamos clicar aqui em notícias, e aí, eu tenho que fazer um select por ID lá na base, trazer essas informações e exibir na tela. Eu vou deixar isso como exercício para vocês, tá? Na próxima aula. Coloquem aí nos comentários se deu certo, e aí nós continuamos na próxima aula. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau! 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 Tchau!